Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou mostrar para vocês essa encomenda que acabou de chegar para mim. É um casaco, comprei na Shopee. Vou abrir e já vou mostrar para vocês todos os detalhes. E nós vamos ver junto se valeu a pena ou não pagar 50 reais nesse casaco. Vamos abrir aqui. Vamos lá, vou puxar aqui o casaco. É um casaco branco da Adidas. Olha aí. Bom, galera, acabei de colocar uma toalha por baixo porque estava em cima da bancada e possa ser que tenha poeira. E como ele é branco, então ia acabar te sujando. Então vamos lá. Vou tirar aqui e vamos ver de perto a qualidade dele. Se ele é grossinho, se vai valer a pena, porque agora está frio. E se for muito fino também complica, né? Vamos lá, olha aí. Ele é sem casaco, mas ele tem essa gola alta aqui, ó. Pelo que eu estou sentindo aqui, ele tem uma grossura boa e, além do mais, ele é um pouco forrado, né? O franelado por dentro. Tem essa parte bem macia. E essa barra de baixo aqui é fina, não é tão grossa. Vamos ver a questão da costura, porque geralmente esses casacos muito baratos costumam ser com costura ruim. Bom, aparentemente a costura está boa, não está soltando. Vamos ver, vamos analisar o zíper também, se está funcionando certinho. Ok, está funcionando certo. Bom, galera, aparentemente o casaco parece bom. Pelo preço, R$50, por enquanto valeu a pena. Vou colocar ele agora e já vou ver também no corpo como é que ele vai ficar. Vejam só aqui no meu corpo como que ele ficou. Eu comprei o tamanho M. Para mim, eu acho que eu deveria ter comprado o G. Ficaria melhor, porque meu peso é 86 quilos. Então, o tamanho G ficaria melhor. O M ficou a conta. Eu gosto dele um pouquinho mais solto no corpo, mas olha para vocês verem como que ficou. Vejam só aqui na parte da frente o punho. Hoje está frio, ele é bem confortável, bem quentinho. Gostei dele, entendeu? Lógico que não é indicado você comprar ele para enfrentar frios extremos, entendeu? Aí não dá. Mas para frios medianos, dá para ficar de boa. E além do mais, ele é bacana. Então, esse é o vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu também vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei, beleza? Se você quiser comprar, fechou? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e fui!